E olha só, vamos falar de ABC também agora, porque a torcida alvinegra não está tão satisfeita assim com o time. Já são cinco jogos seguidos, sem vitória, em casa, no Frasqueirão. Lembrando que são cinco jogos contando a Copa do Brasil, a final do Estadual e três jogos pela Série B. Mas está difícil vencer no Frasqueirão, é claro que o torcedor fica naquela bronca quando o time perde em casa, mas quem é apaixonado mesmo pelo clube sempre perdoa. Tanto é que a gente vai mostrar uma galera apaixonada pelo ABC. Essa turma viaja hoje para Maceió, capital de Alagoas, para empurrar o time alvinegro na partida contra o Série B amanhã. O grito está preparado e na bagagem eles vão levar bandeiras, sorrisos. É ABC de toda forma que for possível. Essa galera vai sair daqui de Natal até Maceió de carro para acompanhar o jogo entre o Alvinegro e o CRB. São aventureiros, mas não de primeira viagem. A gente foi para Belém, foi uma viagem bem cansativa, bem grande a viagem. A gente foi para Recife contra o Santa Cruz, está indo para Maceió agora. E a gente pretende ir contra o América Mineiro para Minas, botar fogo no Rio a gente vai também. É, mas quase todos aqui trabalham. Como vão fazer para conseguir aquela folguinha? Dá para conciliar. Se vai ter uma viagem que eu não vou poder ir, pronto, Belém. Eu estava doido para ir, mas não pude ir. Porque tem um trabalho, falta quadrinho de trabalho, então não tem condições. Mas aí vai ter alguém que vai ter que suprir a necessidade. Esses jovens se reúnem a outros cerca de 200 torcedores que vão a Alagoas ver se o Alvinegro continua dando sorte fora de casa. Já que ainda não venceu no Frasqueirão nessa Série B. Para acompanhar o Alvinegro, esses caras aí têm que conciliar o tempo com o trabalho, estudos, juntar dinheiro. E muitos deles também têm namorada. Depois do jogo contra o CRB, o outro jogo do ABC é justamente no dia dos namorados contra o Paysandu. E onde é que vocês vão estar, hein? No Frasqueirão! O ABC! O ABC! O ABC! Fica uma situação difícil. A maioria dos nossos integrantes tem namorada que não acompanha muito os jogos. Algumas vão para os jogos para depois a gente poder sair. Para essa galera, sempre pode se dar um jeitinho para acompanhar o ABC. É complicado, é complicado, mas a gente faz por amor o ABC. Então, vão-se embora, tomem o rumo de vocês, porque o Alvinegro precisa dessa animação. Só para ver você jogar com o coração. Está aí, galera, muito animada. Se depender dessa vibração, o ABC vai conquistar mais um resultado positivo fora de casa. A pessoa realmente apaixonada, dá um jeitinho no trabalho.